Você tá louca? O que é isso? Eu cuido dessa delegacia há mais de 20 anos. Abaixa essa merda. O que é isso, mulher? Te conheço há quanto tempo? Você tá fazendo isso de mim? Falando isso de mim? Você sabe que eu tô aqui... Olha, cuidado com isso. Cuidado com isso daí. Abaixa essa arma aí. Não abaixo nada. Eu vou matar você. Não vai fazer coisa que talvez você se arrependa, hein? Não, não tenho certeza. Eu não vou me arrepender de nada. Pô, você já me conhece há quantos anos você fica fazendo essa merda? Não, eu te conheço um pouco, cara. Você foi lá, você foi um otário. Corta! Boa. Tá, a gente tem. Não sei, eu acho que eu levantei a mão demais, eu... Eu acho que a gente precisa sentar pra dar uma conversada. Acho que tem algumas coisas que repode dar tesoura hoje e a gente não mata ninguém. Peraí, eu pensei que você não vai dar mais. Peraí, apura aí. O cara é uma verdade. Era tanta fúria, né? Não, acho que a gente tem. Eu vou logar o material, mas eu queria conversar com vocês pra onde a gente vai pros projetos, assim. Realzão. Ah, seria legal, né? Porque a gente sempre espera algo que venha ser fecundado, sei lá. É, e não tem enrolado nas últimas vezes. A gente não tá achando uma janela legal pra passar, pra dar continuidade pras coisas. Eu queria que a gente sentasse pra ver o que a gente vai fazer. Sim, eu também acho que a gente tem que trabalhar nisso daí. Vamos sentar, conversar e... Janela de exibição, achar gente que esteja disposta a falar sobre o filme, achar um jeito de explicar pras pessoas que aqui é uma linguagem específica, que a gente não acha que a gente tá fazendo filme de Hollywood ou filme de comédia da Globo. A gente tá fazendo um cinema autoral, sem grana e de experimentação. Experimentar o total, a gente precisava que as pessoas entendessem isso. Eu acho que tá faltando, não adianta só a gente sentar todo dia e gravar e ficar só gravando, produzindo, produzindo, produzindo e nunca chega num lugar que... No objetivo, né, cara? Porque o objetivo nosso é alguém ver o filme, gostar, produzir e a gente vem pro filme, né, meu? Eu sempre acho que o filme... Ou até ir de uma janela de tipo, por exemplo, fazer isso que a gente faz, mas com mais grana. Alguém vai falar, porra, legal, eu só que vocês fazem sem grana, o que que acontece se eu tiver 20 páginas e você faz um filme? Porra, mas eu não vou fazer um monte, né, Tiago? O professor vê a redação, fala, porra, eu gostei da ideia da redação, toma, faz uma melhor. Tá. Agora você tem uma caneta melhor, 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 eu vou te ajudar. Com certeza. É, acho que é isso que tá faltando pra gente organizar. Você tem tudo, cara, você vai ter figurino, você vai ter, né, meu, abre o like, abre, não tem como. E o legal também é a preparação, né, acho que, tipo, tem um preparador pra preparar todo mundo, acho que muda tudo, assim, né? É, também muda, eu também acho. Porque, às vezes, ele consegue fazer você enxergar coisas até então você falar. Exatamente. O que foi, eu não penso? Posição, né, colocar você na sua posição correta, fazer a fala, às vezes você vai, você pode até fazer uma cena de combate, que não precisa nem de um dublê, mas basta o cara fazer o que ele quer e aonde atacar que você... Então, tudo isso requer uma caneta, porque você tem que pagar um cachê pra todo mundo, então, com 20 mil, como você falou, eu acho que o negócio caro. Mas, no começo, teve o preparador? Tá, e aqui eu vou tirar com o insert, a gente puxa isso daqui e coloca uma correção de cor. Só abrir o plugin, 2 segundos. E você faz tudo por aí? Sim, sim. A gente vai editando, tem esse software, é o Magic Bullet, que chama. Então, eu já pego um filtro pronto, em vez de eu ficar, tipo, ir naquela rodinha de cor. Ah, você já pega um... Eu já pego um setado. Parece que você... É, mas, por exemplo, tem um pra câmera só de... Sei lá, é um exemplo, pra uma... Pra head, ele vai ter uma só de head, tem lá um filtro que vai imitar um 35mm, mas também tem, tipo... Pra vários tipos de cor, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Tem um... Deixa eu entrar aqui, ó. Tem um vídeozinho no YouTube que mostra, mais ou menos, como que é. Tem aqui, ó, a propagandinha dele, você vai entender. Magic Bullet Looks is the easiest, most powerful way to make your video look great. Choose from over 200 looks presets designed to match your favorite movies and TV shows. Then, dive in and make them your own, using the intuitive controls. Or, build up a look yourself, from the powerful set of tools. Adjust colors precisely, or create a unified color palette. Dial in just the right vignette, and give your footage a cinematic texture and grain. Everything is easy, and everything is customizable. And it all runs in real time, so there's no waiting for beautiful results. Once you experience how intuitive color grading can be, you'll understand why Magic Bullet Looks is voted the number one plug-in for professional editors, year after year. Magic Bullet Looks, powerful looks and color correction for filmmakers. É carinho, mas assim, dá, é, funciona. É, funciona, você pegar o pacote inteiro, você tem hoje o Magic Bullet Looks 4 é 400 dólares, 1.800 reais, 2.000 reais. Mas, é, levar em conta o quanto você não vai gastar numa pós fazendo, você, vale muito a pena. É, com certeza, porque o que eu tô vendo aí, sensacional, fica muito bom. É, efeito especial, tinha técnico, coisa de steadicam. É isso que eu digo, meu, é, é... Só no catarse a gente levantou 6.500 reais de doação. Olha aí, cara. Só a gente que assistia nossos vídeos da internet, deu 6.500 reais só no catarse. Mas, do bolso dos caras, a gente teve lá uns 12.000 reais só durante os 20 dias de gravação. E levou quantos dias? 13, né? Uns mil que eu botei. Foram uns 18 dias que a gente gravou o fim inteiro, uns 18 dias. Mas também de cedo até... É, teve diária, teve uma diária que durou, começou acho que 7 da manhã da terça e terminou às 4 da manhã da quarta. Tipo, 22 horas de diária. Nossa! Quando terminou, eu tava... Teve uma outra diária também que foi de 17. Mas eles estão mortos, né, meu? É isso que eu falo. Diária de 17 horas eu alucinei quando eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa e vi um saco de pipoca voando no ar. Mas é mesmo... Não, mesmo... Eu falei, foi meu, meu, que eu vi. Ai, que dói, meu. Fiquei mal. Mas ao mesmo tempo fica motivado, né? Não, você fica... Mas a veterinarina vai a mil, a gente tá lutando. Não, mas é que o negócio tá realizando, né? Não, e um... É mais que um material, fala que o portfólio não é uma experiência foda pra vida, cara. É. Que isso é... Todos os dias. Todo o trabalho, a gente sempre... A gente colhe alguma coisa nova, né? Por isso que eu falo, o ator... Estou querendo agora tirar, até comentei com você, né? A nossa DRT de ator tal, que eu acho um absurdo isso. Meu, a gente às vezes chega a gravar, cara, como você falou, 22 horas. E aí para, fica na sua posição, não sai daí, o joelho queima, cara, sabe? A perna dói, as coxas doem, o corpo treme. Aí ação, o coração acelera, porque meu, a adrenalina vai a milhão. Só quem tá ali na cena sabe o que passa, sabe o que é. E posso falar, a gente só tá nessa vibe porque a gente ama o que faz. Só está, só é ator, só é atriz. Quem ama e quem nasceu com o dom de ser atriz e ator. É, e muito, a gente é muito desmerecido. Isso me enche os olhos de lágrima, até de falar, gente. Porque é uma coisa assim, todo ator ou é viado, né, cara? Ou é drogado ou é viado e a mulher é puta, né? A atriz é puta ou é drogado? Pô, cara, sabe? Não tem o meio termo. Você não pode ser legal, você não pode ser uma pessoa normal. Por que você não é normal? Eu acho uma pessoa hiper normal até demais, né? Sou mãe de família, sabe? Trabalho a semana inteira, sabe? Ainda gravo, corro atrás, estudo, faço teatro, faço isso com moda. Eu faço... Meu, e sempre, a gente sempre querendo mais, 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 mais. Por que o ator é nisso, cara? Não, é... Mas tem, tudo bem. Eu acho que vocês vão falar. O que você vai falar? Não, é legal isso que ela falou. Super interessante, entendeu? Mas também tem aquela coisa que você falou da tecnologia, né? Hoje é muita procura. Hoje você, eles procuram atores no Face, né? Antes, não. Antes, seu telefone tocava, né? Hoje, o telefone não toca mais. É uma mensagem, é... É uma demanda, você tem uma oferta, tipo, a demanda de mercado é muito maior. É uma oferta que você tem que virar... A galera vira, tipo, uma coisa é cegado, num sentido de preparar um só. Mas outra coisa é, tipo, você tem uma oferta muito grande. Hoje todo mundo é ator. Todo mundo é artista, todo mundo... Eu não sei se é uma coisa que virou moda ou porque quer aparecer... Uma vez eu estava no curso de teatro, o professor perguntou assim, ó... Por que você quer ser ator? Não pra mim. Por que você quer ser atriz? Uma menina, ela perguntou. Falei, porque eu quero receber os aplausos. Aí perguntou pro outro, né? Por que você quer ser ator? Ah, porque eu gosto de me ver na telona, na tela e tal. Porque... Ele falou, não. Você tem que ser ator porque você gosta, você quer viver aquela paixão. Você quer fazer aquilo com carinho, com amor. Você tem prazer, você não está preocupado com dinheiro, você está preocupado com alguém beija, você não está preocupado com aplausos. Não importa, né? O importante é fazer aquilo que você sente desejo, que você sente paixão, né? Não, é interessante isso que você falou, que eu estou falando em concordo, né? É isso, é isso, né? Não é aquela... Sabe aquela coisa de sonho que... Onde você está, por exemplo, eu vou falar de mim, talvez você seja exagerado, né? Eu, cada lugar que eu estou, eu imagino que tem uma câmera, que tem um microfone, que tem uma luz, que tem seis, sete, oito pessoas por trás. Aí, às vezes, eu me pego falando sozinho, você entende? Aí, sabe quando você está andando na rua e você está falando sozinho? Aí você passa no quintal, assim, aí tem alguém na garagem, assim, aí você percebe que... Eu percebo que ele percebeu que eu estou falando sozinho, mas ele não percebeu que eu estou imaginando, você entendeu? É, não, em outros... Porque a gente não entende, eles não conseguem nada e continuam persistindo sem o... Ou muitos até têm o mesmo amor, eu acho que a gente tem. Não, tem, mas assim, por exemplo, às vezes está focado no lugar errado. O cara vira e fala assim, mas o sonho é ser modelo. E o cara fica indo em casting de ator. Só que se ele gastasse o tempo que ele gasta indo em casting de ator, ele gastasse, por exemplo, fazendo um Instagram de modelo dele, acha um cara que quer ser fotógrafo, mas não tem material de portfólio. Meu, junta esses dois caras, eles fazem 4, 5 ensaios de moda toda semana, o cara vai ter 20, 30, 40, 50, 100 mil seguidores no Instagram. Eu tinha um amigo, ele começou com 400 seguidores no Instagram. Hoje ele tem 22 mil seguidores, o cara é modelo, bonitão e tal, mas assim, não é o cara mais bonito do universo. Mas tem lá os seguidores, ele ganha roupa, ele ganha patrocínio, chamam ele para fazer evento, tipo, modelar no evento e ganhar 3 pausas.